Fala galera, começando aqui mais um pré-jogo Cruzeiro e Santos nesse domingo O jogo vai ser realizado no Pacaembu às 4 da tarde E a gente vai trazer pra vocês tudo aqui sobre esse jogão, um clássico nacional E o Cruzeiro tem mais esse desafio aí pela frente no Brasileirão Então bora começar a falar desse jogo aí Pois é, o Cruzeiro teve uma semana aí um pouco movimentada, né? Teve o último jogo da fase de grupos da Libertadores, venceu o Racing em casa Um resultado ótimo, garantiu a primeira colocação do grupo E agora no final de semana tem o Santos pela frente, um clássico nacional, né? O Santos é sempre um time muito complicado jogando em São Paulo A partida não vai ser realizada na Vila Belmiro e sim no Pacaembu O Cruzeiro vai ter aí provavelmente a volta do Edilson no time titular O Edilson que não joga desde o dia 26 de abril Ele retorna agora ao time e certamente vai ser titular nesse jogo Era uma das dúvidas que a gente tinha aí Se permaneceria o Lucas Romero na lateral direita Ou se retornaria o Edilson Praticamente confirmado que o Edilson vai começar entre os titulares A não ser que aconteça algum problema Mas deve ser ele mesmo o titular Então a gente vai ter aí a volta do lateral de origem, né? O Lucas Romero a gente sabe que joga improvisado na lateral direita Apesar de ter vindo bem atuando improvisado Mas não tinha partido aí, deixou um pouco a desejar, né? E a gente tinha dúvida do Dedé também Que o Dedé é um dos jogadores canalistas de suplente do Tite E talvez ele não poderia jogar essas próximas seis partidas aí Por estar exatamente nessa lista Mas a gente já recebeu aí a notificação da CBF Que a FIFA liberou Então o Dedé não é dúvida Vai atuar normalmente Certamente formará dupla de zaga com o Léo E a gente vai ter uma novidade certamente no banco de reservas Que é o garoto Marcelo O atacante da base aí Que renovou recentemente Acho que foi quinta ou sexta-feira Renovou o seu contrato com o Cruzeiro E ele vai ser opção no banco de reservas Recebendo uma grande oportunidade aí Do treinador Mano Menezes, né? Marcelo que é um jogador que na base foi muito bem falado E a gente espera pra ver Vamos escolher esse fruto agora no profissional Se ele vai render bem E a gente tem um desfalque também nesse time Que é o Mancurejo O Mancurejo que geralmente é reserva, né? Não vai poder ficar no banco de reservas Porque ele foi expulso no clássico contra o Atlético Mineiro Clássico onde o Cruzeiro poupou 90% do time E o Mancurejo foi um dos jogadores que jogou mal Acabou sendo expulso, né? Recebeu dois amarelos Então ele cumpriu suspensão E não vai ser nem opção pra esse jogo contra o Santos O Santos aqui que tem alguns desfalques importantes A gente vai citar aqui o desfalque do Alisson Do Vitor Ferraz e do Vitor Bueno São três jogadores de grande importância Pro time do Santos aí, né? O Alisson é um ótimo jogador ali Que joga um pouco mais recuado O Vitor Ferraz é um lateral muito bom Que vem destacando nesse time do Santos também O Vitor Bueno, jogador de meio campo De grande qualidade também Apesar de não estar vindo bem nos últimos jogos Até vi algumas críticas aí por parte da torcida do Santos Mas são jogadores importantes Desfalques importantes pro Santos Que vai ter um time forte do mesmo jeito, né? A gente sabe que o Santos sempre vem com seus garotos da base E não vai ser diferente A gente vai trazer agora as prováveis escalações Tanto de Cruzeiro quanto de Santos E agora a gente vai começar com a escalação do Santos Que é o mandante O Vanderlei no gol Um ótimo goleiro, vocês sabem disso O Daniel Guedes na lateral Junto com o Dodô Que faz a outra lateral E na dupla de zaga a gente tem o Lucas Veríssimo E o David Dois zagueiros aí bem conhecidos também O Lucas Veríssimo vem se destacando muito aí no futebol, né? Fazendo boas atuações E o David já é um velho conhecido aí Um jogador já cascudo, né? O capitão do time aí junto com o Renato Que o Renato é um jogador de meio campo Um pouco mais recuado Junto com o Pituca E um pouco mais à frente A gente tem o Jean Mota E lá na frente o Sacha junto com o Rodrigo E no meio o Gabriel O Gabriel Gabigol O Rodrigo aí eu destaco ele bastante Porque eu particularmente acho que ele é um grande jogador Eu acompanho bastante ele Principalmente depois que eu vi uma certa partida dele E onde eu vi que ele se destacou muito na Libertadores Então eu passei até acompanhar um pouco mais o Santos Para ver o que esse garoto vem rendendo O Rodrigo é um jogador de grande categoria Acho até que se o Santos tivesse um time um pouco melhor Ele poderia render muito mais Ele é considerado um novo garoto da vila, né? Joga demais esse moleque E a gente também sabe a qualidade que tem o Gabigol Apesar de não estar entre altos e baixos A torcida até vinha criticando ele Mas recentemente ele marcou três gols E a gente sabe também que é um jogador muito perigoso E o Ságio, jogador que veio do Internacional E também vem fazendo boas partidas pelo Santos nessa temporada Mas eu considero, na minha opinião O time do Cruzeiro um pouco melhor do que esse time do Santos aí Mas a gente não pode descartar aí um Que vai ser um jogo muito complicado Porque jogando em São Paulo sempre é complicado E agora a gente vai ver a provável escalação também do Cruzeiro Que vem lá com o Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio No meio de campo mantém Henrique, Lucas Silva E lá na frente aí é que tá as novidades O Rafinha não joga, então entra o Robinho Tiago Neves deve atuar um pouco mais centralizado Rafael Sobs assume a posição do Arrascaeta Que o Arrascaeta já foi servir a seleção do Uruguai E vai nos desfalcar nos próximos jogos E lá na frente o atacante Sassá Como a gente já disse aqui O Arrascaeta não joga, né? Vai desfalcar o Cruzeiro nas próximas partidas Ele que foi convocado para a Copa do Mundo Então a gente vai ter esse desfalque aí Nas próximas partidas do Cruzeiro Um desfalque importantíssimo, né? Um jogador que é primordial nesse time E o Rafinha também não joga Então o Robinho continua no time titular E o Robinho que vem sendo muito criticado Pela torcida Eu também critiquei bastante ele aqui Nos últimos jogos em que ele entrou Principalmente nos pós-jogos O Robinho vem muito mal Muito desanimado Faltando um pouco de vontade Um pouco de raça Então a gente espera ver algo diferente Nessa partida contra o Santos Porque é um jogo muito importante Se o Cruzeiro vencer chega a 10 pontos Já em bola lá na parte de cima Na tabela do Brasileirão E acho que é muito importante somar pontos Agora antes da pausa da Copa do Mundo Porque assim que voltar A Libertadores também volta E a gente vai ter partidas complicadas Pela Libertadores Onde talvez o Mano Menezes Precise fazer um revezamento Um pouco maior aí no Brasileirão Muita gente discorda desse revezamento Principalmente discordado no clássico Contra o Atlético Mas eu acho necessário Porque não dá para jogar Todo mundo o tempo todo também O Mano Menezes falou essa semana Que vai jogar sempre a partir de agora No Brasileirão Com o time mais forte Óbvio Talvez sempre poupou Numa peça ou outra Mas igual foi nas últimas partidas Principalmente contra o Atlético Por grande parte do jogador E ele diz que certamente Não deve acontecer mais isso Então a gente fica na expectativa Para ver também Fica na torcida Para que o Cruzeiro Comece a pontuar mais Nesse Brasileirão Para se embolar lá na parte de cima Porque o Brasileirão Também é um título muito importante E a gente Por que não Seguindo a briga por ele Mesmo estando na Libertadores Então vamos aí ver Como é que vai ser Essa partida contra o Santos Eu apostaria Na vitória sofrida Do Cruzeiro por 2x1 Seria o meu palpite E eu peço palpite de vocês também Porque se vocês acertarem O palpite Vocês aparecem aqui no pós-jogo A gente printa o seu comentário Se você acertar E mostra no nosso pós-jogo Então vai ali embaixo Ali no YouTube Comenta o que você achou Desse pré-jogo E o que você apostaria De placar Para o jogo de hoje Contra o Santos Às 4 horas da tarde No Pacaembu Então comenta ali embaixo Qual o seu palpite Que se você acertar Você aparece aqui no vídeo Também não se esqueça De se inscrever no canal Que é muito importante Para você não perder Nenhum conteúdo nosso Deixa o gostei E até a próxima Lembrando que assim Que a partida acabar A gente posta aqui O nosso pós-jogo Já com o resumão Da partida Da nossa análise Então fica ligado Para você não perder O nosso pós-jogo Aqui Não perder nenhum vídeo novo Que nesse domingo Ainda já sai o pós-jogo Beleza? Então se inscreva aí Deixa o gostei E falou